A STEM Matters é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento e comercialização de produtos e serviços para medicina regenerativa. Sedeada no Ave Park, Parque de Ciência e Tecnologia em Guimarães, é das únicas empresas nacionais a trabalhar na investigação e desenvolvimento nesta área. Rui Sousa, CEO e Chairman, destaca a importância dos apoios na contratação de recursos humanos. Os grandes problemas de empresas como a nossa, um dos grandes desafios, são essencialmente os custos de contexto. Nós não dispomos em Portugal de um tecido socioeconómico tão desenvolvido como existe na Alemanha e na Suíça. Obviamente estes apoios que reduzem o nosso déficit face aos nossos competidores internacionais e, portanto, ajudam-nos claramente na contratação de quadros técnicos qualificados. A empresa está constantemente à procura de financiamento e, sobretudo, de mecanismos de apoio que nos permitam reduzir a necessidade de capitais próprios. Através deste concurso específico, a empresa contratou três doutorados. A maior parte destes quadros técnicos qualificados faz, na maior parte das vezes, uma carreira essencialmente académica. Não faz uma carreira industrial como aquela que existe hoje na CETAMAC. E este edital e este mecanismo de apoio, de facto, serviu-nos que nem uma lua. Pedro Costa foi um dos colaboradores contratados ao abrigo deste programa. Licenciado com mérito em Bioquímica pela Universidade de Coimbra, prosseguiu direto para o doutoramento na área das neurociências e fez um PhD no King's College em Londres. Antes do final destes quatro anos, estava à procura no site Aérea Carias de Oqueque Sábia em Portugal. Tinha um interesse específico na área da medicina regenerativa. Houve interesse da parte da STEM Matters, da minha parte houve interesse, obviamente, porque é uma empresa que faz coisas desafiantes, que tem uma ambição espelhada no CEO, no Rui, de inovar. Inovar em Portugal, que eu acho que é bom. Acho que inovar nesta área em Portugal é difícil, mas é algo de se levar. Especialmente nestas áreas, a qualificação é essencial. Nós precisamos do conhecimento especializado porque estamos num setor, também eu, especializado. Consulte os termos deste concurso em www.norte2020.pt